Olá, chicos e chicas! Como estão? Bem-vindos a mais este vídeo de onde eu me chamo Julio Alfonso e hoje nós vamos ver nove palavras carinhosas em espanhol. Aqui nós aprendemos Guarani e Espanhol para brasileiros. E se você ainda não viu outros conteúdos deste canal, vou deixar passando aqui nos cards que temos aula de Guarani, aula de Espanhol. Espero que vocês gostem desses conteúdos. Então, vamos para a nossa lousa digital ver as palavras românticas ou os apelidos carinhosos que eu trouxe. Eu dei o nome de apelidos carinhosos para essas palavras. Então, nós podemos falar sobre vida. Primeiro, temos vida. E vida é a forma de pronunciar vida, o V sempre sutil. Vida. Aí você pode falar me vida. Você falar para alguém me vida quer dizer vida, né? Você está chamando ela de vida. Pode falar, por exemplo, sim, me vida. Sim, vida. Pode também chamar de amor. Me amor, amor. Pode chamar com esse apelido carinhoso também. Hermoso, hermosa. Você pode falar para alguém hermosa, para uma mulher hermosa ou para o homem hermoso, que quer dizer lindo. Aqui nós usamos hermoso como lindo, que vem de formoso. Mas é a expressão lindo. Usa-se muito também a expressão me cielo. Isso aqui é mais para filhos, para crianças. E pode usar também para o esposo, a esposa, namorado, namorada. Me cielo, quer dizer meu céu. Me cielo. Usa-se bastante também carinho. Você não vai falar me carinho. Você apenas vai falar carinho. Carinho, chamando a pessoa de carinho. Coração, pode chamar também de coração. Coração, chamando a pessoa. Não precisa falar me coração. Somente coração. Aqui no Brasil usa-se muito bem, né? Podemos também chamar no espanhol de bien. Bien, quer dizer bem. Me bien. E temos também essa expressão bebê. Bebê, me bebê. Você pode falar também me bebê. Para seu filho, sua filha, seu neto. Ou também para o seu namorado ou namorada. Me bebê. Pode também falar meninha. Minha menina, minha garota. Pode falar também meninha. Para sua filha, sua neta ou também sua namorada. Então, repassando mais uma vez. Mi vida, mi vida, mi amor ou apenas amor, amor. Hermoso, hermosa, hermoso, hermosa. Me cielo, me cielo. Lembrem que o E aqui é fechado. Me cielo, me cielo. Cariño, cariño, cariño. Lembrem do N que tem o som de NH. N, cariño. Corazón, corazón. Essa letra Z que no espanhol chamamos de seta. Ela tem que ser pronunciada com a língua presa atrás dos dentes. Os dentes de cima. Então, corazón. Corazón. Prendem a língua atrás dos dentes de cima. Para dar o som da seta. Zeta. O B aqui tem o som de V. O B, som de V. Então, seria mi bien. Mesma coisa. Mi bebé. Mi bebé. Não min. É mi. Porque no português nós falamos muito min. Então, no espanhol usamos mi. Mi bebé. E mi niña. Mi niña. Finalizamos assim esta aula. Espero que vocês tenham gostado. E diga aí nos comentários se você já conhecia uma dessas palavras. Se você já chamava alguém por esse apelido carinhoso em espanhol. Lembrando que teremos vídeos sempre aqui de Guarani e espanhol. E eu só peço uma coisa para vocês. Compartilhem os vídeos se vocês gostaram. Compartilhem com mais pessoas para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E agradecer aqui sempre que eu posso vocês estão comentando e deixando os seus likes. Isso ajuda muito o canal. Espero que vocês tenham gostado. E vou pedir também sugestões de algumas coisas que vocês queiram que eu faça em espanhol. Em Guarani vocês já mandam bastante sugestões. Mas em espanhol também. Vamos fortalecer um pouco o espanhol. Porque ele é essencial para o nosso aprendizado do Diopará Guarani. Existem várias outras palavras. Apelidos carinhosos. Digamos assim em espanhol. Mas essas são as mais usuais do dia a dia. Então, espero que com isso vocês possam também usar. E já começar a praticar. A treinar. Falar para o seu filho, seu namorado, seu namorado, seu esposo, sua esposa, seu marido, sua mulher. É que esposo, esposa, marido e mulher é a mesma coisa. Então é isso, gente. Espero que isso agregue ao conhecimento de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Obrigado.